O FMS 2023. Em uma urna foram colocadas os números naturais de 1 a 8. Então, você vê que não colocou muitos números, o que leva a crer que o zinador queria mesmo que eu fizesse esse jeito mais braçal. Talvez desse para ver um padrão, mas o tempo que você gastaria de ver um padrão e checar, eu acho que daria quase o mesmo tempo de eu fazer o desenho completo e ficar tranquilo quando eu fosse para casa depois da prova. Então, imagina eu ter uma urna com os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 1 a 8. Sorteando-se ao acaso dois desses números, a soma dos números que tem a maior probabilidade de sair e a sua probabilidade é D. Respectivamente, ele quer qual o número, 7, 8, 9 ou 2, né? E qual a probabilidade de sair dessa soma? Qual é a soma que tem mais chance de sair para o outro? Eu vou soltear dois números e somar. Então, eu estou supondo que não há reposição, tá? Não tem como eu soltear 1, que você nem falaria. Eu vou soltear dois números, então não tem como vir 1 e 1, ou 2 e 2. Tem que ser números distintos e aí podem dar várias somas diferentes. E eu tenho que saber quantas, qual a soma que dá mais vezes e qual a probabilidade desse número que dá mais vezes, qual a probabilidade dele sair. Então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar os dados em uma tabela, isso mesmo. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É como se fosse uma matriz, ó. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. E vou fazendo aqui os casos. A velha você pode fazer se quiser. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Então, deixa eu ajudar. Eu vou fazendo a soma. Os que têm o mesmo valor, ó. Eu vou colocar um X, porque não, ó. 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5, 6 com 6, 7 com 7 e 8 com 8. Eles não podem entrar na contabilidade, porque não tem essa possibilidade. Eu vou tirar dois números, duas bolas e vou somar os números. E agora eu vou preenchendo o resto, ó. 1 com 2, ó. 1 com 2, 3. Vai ficar lento no início e depois vai ficar mais rápido. 3. 1 com 3, 4. 1 com 4, 5. 1 com 5, 6. É tudo com, né? 1 com 6, 7. 1 com 7, 8. 1 com 8, a soma dá 9. A lá é com 2. 2 com 1, 3. Aí, 2 com 3, 5. 2 com 4, 6. 2 com 5, 7. 2 com 6, dá 8. 2 com 7, dá 9. 2 com 8, dá 9. O que você percebeu? Que o de baixo, exceto quando tem um X, é sempre 1 a mais do que o de cima. Vamos fazer só mais uma. 3 com 1, dá 4. 3 com 2, dá 5. 3 com 3, pula. 3 com 4, dá 7. 3 com 5, dá 8. 3 com 6, dá 9. 3 com 7, dá 10. 3 com 8, dá 11. 1 a mais. Então, agora, não precisa ficar olhando todos. É só colocar 1 a mais. Embaixo do 4, vem o 5. Embaixo do 5, vem o 6. Aqui, cuidado. Só esse aqui, embaixo do X, você faz. 4 com 3, dá 7. É 1 a mais do que o anterior também. Aqui vem 9. Aqui vem 10. Aqui vem 11. Aqui vem 12. Aqui vem 6. Aqui vem 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí, pulo 12. Aqui vem 13, 14. Aqui vem 8, 9, 10, 11, 12. Pode conferir a conta. 7 com 5, 12. É só enxergar um padrão. 13, 14, 15. E, finalmente, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Virei aqui. Agora, eu vou sair olhando para ver qual o número que saiu mais? Não. Basta ver o número que aparece em todas as filas. Pega todas as filas e vê qual o número que aparece em todas. Pode perceber que o 2 nem aparece. O 3 aparece só aqui e aqui. O 4 aparece aqui e aqui. O 5 aparece 4 vezes. O 6 aparece 4 vezes. Sempre na diagonal. Então, quem tiver maior diagonal, como cada número só pode aparecer em cada fila uma vez, aquele que aparece em mais filas, pode ver que o 8 aparece da primeira até a fila 7. O 9 é o que aparece da fila 1 até a fila 8. Ele aparece em todas as filas, porque é a diagonal maior aqui. O 10 aparece da fila 2 até a fila 10. O 10 não aparece na fila 1. Na fila do 1. Fila 1, fila 2, fila 3. Fala em linha. Linha 1, linha 2, linha 3. O 11 menos ainda o 12. Só começa a aparecer na linha 4. Está vendo? E vai até a linha 8. O 13. Então, quem é o número que aparece mais vezes? É esse que pega, que é o 9, que é o número que aparece em todas as linhas. Na 1, na 2, na 3. Ele aparece em todas as linhas. Agora eu marco. Laranja. Ele aparece em 1, 2, 3. Vai ser 8 vezes, né? Porque aparece nas 8 linhas. 3, 4, 5. 3, 6, 7, 8 vezes. Então, já sabemos que o número que aparece mais vezes é o 9. Já elimina todos. Aí é o FMS. É o FMS. Até esqueci agora. Parece que é até o FMS. Aí não tem graça, né? Quando a sua prova, você marca a D e vai para a prova. Nem precisa calcular a probabilidade. Mas vamos calcular? Cada soma aqui tem a mesma chance. Não tem uma preferência para dar soma 9, soma 8, soma 7. Não tem um 6. Sair 6 e 4. Não tem maior. Não tem por que ter mais chance de sair 5 e 1, por exemplo. Cada para aqui tem a mesma chance de sair, né? Então, eu posso. São equiprováveis. Então, eu posso fazer NF por NT, que nem eu expliquei nas questões anteriores, né? Com essa condição, eu posso fazer NF por NT. O NF, eu já sei. Que é o 9. Aparece 8 vezes. E o NT? Observe que isso é uma tabela de 8 por 8, que daria 64. Mas esses valores aqui não tem chance de aparecer, que são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no de caso favorável, isso é 64, que é a tabela total, tirando os 8. E são os pares que vão sair dois números iguais. 64 tirando 8, dá 56. 56 é exatamente 7 vezes 8. Então, se eu dividir por 8 aqui, fica 1. Se eu dividir por 8 aqui, fica 7. Por isso que a probabilidade, como esperado já, né? Já que não tinha outra alternativa. É de 1 em 7. Isso aí, o 9. Gabarito D de dado. Dado.